Davi vence, gente, a prova do anjo e coloca a Lady no monstro. BBB, gente, pegando fogo e muitas pessoas querem, gente, esta prova do anjo. Como disse, né, pessoal, Tadeu, essa prova do anjo vai valer uma imunidade e você também vai poder imunizar um amiguinho, gente. Então, nesta tarde, pessoal, deste sábado, pessoal, uma das provas mais aguardadas aí dessa semana, a prova do anjo. E para quem está torcendo, gente, para o Davi e também para as fadas, tudo pode acontecer, principalmente, gente, depois de uma festa bastante baladeira onde alguns dos participantes se divertiram muito, pessoal, e também teve polêmica, gente, nesta festa. Houve bastante polêmica, gente, após o Davi tirar barato, gente, com a Isabelle falando para ela abrir os olhos, também queria saber em quem ela ia voltar para poder salvar Isabelle deste paredão. Mas ela, gente, fechou a cara e disse assim, não, Davi, nesta festa não quero falar sobre o jogo com você. Não quero falar das minhas coisas com você, disse ali, gente, Isabelle. Como todo mundo sabe, né, gente, Davi tenta, de qualquer forma, salvar a Isabelle antes de qualquer paredão possível e tenta, né, gente, salvar ela, puxar ela para o grupo ali das fadas. Mas ela não quer. Vale lembrar, né, gente, que Isabelle tem amizade com algumas pessoas do gnome e também do puxadinho. Esse pessoal que é rival, né, pessoal, do Davi e também das fadas. Mas o público, gente, não está gostando, pessoal, dessa aproximação e também do jogo da Isabelle com os gnomos. Eles que são arco rivais, né, gente, do grupo do Davi também. E durante a festa, gente, os dois conversaram muito sobre isto. E ele disse que ganhasse a prova do anjo e ia imunizar a Isabelle. Mas ela falou assim, não, prefiro que não coloque essa imunidade em mim. Coloque nos seus amiguinhos. Davi ficou bastante ressentido com isso, né, gente, porque ele esperava algo mais dela, assim, por estar sempre junto com ela desde o começo. Mas ela não quer jogar com ele nesta parte, gente. E este papo, gente, só foi piorando. O papo entre Davi e a Isabelle continuou aí, gente, no quarto fadas. O baiano, gente, pede para que a amiga acorde para o jogo. E afirma que se uma sister quisesse conversar com ela, já teria feito. Ele ainda, gente, observa que Lucas e Pitel, duas pessoas que já indicaram ao paredão, estão no VIP da líder Giovanna. Mais cedo, gente, Cunhã admitiu tristeza após ficar fora do grupo da mineira, de quem ela se considera uma grande amiga. Então, o Davi jogou isso na cara dela. Falou assim, como que você é amiga dela, como que você é amiga dela, Isabelle? Ela ganhou a prova do líder e não colocou você ali no VIP. Você vai levar só nas costas. Vamos para o grupo das fadas. Você não tem nada a perder. Mas ela bateu o pé, gente, e disse que não quer ir para esse grupo das fadas. Primeiro, gente, que Davi diz que ele ouve quando a sister fala, mas ao contrário não acontece. Ele disse assim, eu falo com você as coisas e parece que você está dormindo no jogo, Isabelle. Isso aqui é um jogo. As pessoas vieram para cá para ganhar dinheiro. Estão aqui atrás do prêmio. Elas querem chegar no segundo lugar e terceiro. E primeiro lugar está se dando para as pessoas de coração. E as pessoas vão te apunhalar pelas costas. Acorda para a vida. A Isabelle gritou ele no ouvido dela para acordar porque ela não quer viver nesta coisa de amor. Não quer jogar ali com o Davi. Dizendo, né, gente, que os dois estão juntos desde o primeiro dia. Eles foram os escolhidos, né, pessoal, para entrar nesse jogo. Mas ela não quer, gente. E não para por aí, gente. O Davi pergunta o que mais ela quer conversar e afirma. Se ela quisesse vir falar com você, ela te chamava e falava. Ele estava falando aí, pessoal, ali da Giovana. Do jeito que eu conheço ela, ela chamava você e falava. Quero falar com você. Ah, porque justificou. Você ainda acha que é prioridade do jogo deles, dos gnomos? Isabelle, acorde para a vida. Lucas te botou no paredão. Pitel te botou no paredão. Eles estão no VIP dela. Estão do lado dela. Se ela te priorizasse, você estaria no VIP agora. Comentou ele aí, gente, jogando na cara dela várias verdades, né, pessoal. Então, pessoal, após Davi deixar o quarto ali, Isabelle fala sozinha assim. Não sei mais o que eu faço, se converso ou não agora, disse ali, gente, Isabelle. Para ela pensando, gente, com ela mesma ali, né, pessoal. Depois dessa conversa com o Davi sacudiu um pouco essa amizade. Pessoal, parece que vai dar um pior ainda, gente. Mas o público do Davi quer muito que ele se afaste dessa Isabelle. Deixa ela pra lá e cada um segue sua vida. Mas já que ela não quer colaborar, né, gente, estando do lado do Davi com as fadas. Então, deixe que ela se vire pra lá com os gnomos e com os puxadinhos, pessoal. E vocês, o que acharam, pessoal, dessa conversa aí da Isabelle com o Davi? Deixa aqui nos comentários. E sobre essa prova, né, gente, de hoje, tudo pode acontecer, né. Se o Davi ganhar essa prova, será que ele vai dar essa imunidade, gente, para a Isabelle? Vocês concordam que ele deve dar pra ela ou não, pessoal? Porque olhando bem pro jogo, né, gente, Isabelle não tá querendo jogar com ele. Então, eu acho que não merecia essa imunidade, né, pessoal. Porque seria uma injustiça ali pro grupo, principalmente do Davi. Quem está do lado do Davi realmente é o Matheus, as fadas, né, gente. Ela não tá, né, pessoal. Então, seria bom se ele ganhasse essa prova hoje e colocasse a imunidade em uma das fadas ou no Matheus, pra ver a cara da Isabelle, já que ela fala que não quer jogar o jogo dele e que é sempre justificando que gosta dos amigos dos gnomos, do puxadinho. E nunca quer fazer esse acordo, né, gente, aí com o Davi e também com as fadas. E vocês, pessoal, você acha que realmente deve acontecer isso? Nessa prova do anjo de hoje, tudo pode mudar, né, gente. E se realmente o Davi ganhar, ele tem chance de ganhar, né, gente. Já que o Dadeu falou que é uma prova de sorte e ele sempre dá, né, gente, ali, chegar perto do final da prova e sempre dá no gol, né, quase no gol, na verdade, né, como dizemos assim. Então, pessoal, realmente tudo pode acontecer depois de toda essa conversa que ele teve com a Isabelle nessa prova do anjo. Será que a Isabelle, pessoal, colocaria o Davi com imunidade se ela ganhasse a prova do anjo? Será que ela faria isso, gente? Eu acho que não, hein. Ela poderia colocar essa imunidade, na verdade, nos gnomos ou num puxadinho. Se realmente acontecer isso, pessoal, rachou ali nessa amizade, pelo menos aqui fora, o povo já não tá gostando, né, gente, dessa amizade, dessa belle com o Davi, que nunca dá certo na questão do jogo, da parte dela, com certeza, né, pessoal. Mas vamos ver o que vai acontecer, gente, daqui a pouco nessa prova. Vamos ver quem vencer essa prova. Segundo aí, gente, aí, um pessoal, na verdade, um vidente, Davi vai ganhar essa prova do anjo hoje e vai colocar a Lady no monstro. Eu queria colocar a Isabelle no monstro pra ela acordar pro jogo, né, pessoal. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias babadas, essas fofocas de hoje, pessoal. E assim que surgirem mais informações do BBB, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Então, agradeço a vocês que acompanharam nosso vídeo até aqui. E se são novos por aqui também, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para ficar informado com todas as informações do BBB e deixa seu like. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.